Esta pequena cruz Será o renicário, lembrará sempre o dia do seu aniversário Ao erguer minha taça, eu peço uma graça, tudo em seu louvor Meu coração assim diz, será muito feliz, parabéns meu amor Terá minha oração, pedirei ao bom Deus Muita felicidade, juntamente ao céu Parabéns meu amor, com saúde e alegria Em seu aniversário, canto esta melodia Música E na minha oração, pedirei ao bom Deus Muita felicidade, juntamente ao céu Parabéns meu amor, com saúde e alegria Em seu aniversário, canto esta melodia Música 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 Música